Conversa de intervalo traz hoje o maestro Tobias Volkmann e a violoncelista Lisiane de los Santos que estão se apresentando aqui na sala Cecília Meirelles, acabam de apresentar o concerto tríplice de Beethoven que contou também com a violinista Antonella Pareschi e com o pianista Bernardo Scaramboni. Boa noite Lisiane, boa noite maestro Tobias. Boa noite. Boa noite. Eu começo perguntando ao Tobias um pouquinho sobre a escolha do repertório. Nós temos três obras, a primeira sinfonia, se colocarmos em ordem cronológica, temos a Sinfonia Praga de 1786, depois nós temos o concerto tríplice de 1808 e depois nós temos a abertura Oberon de 1826. Nós estamos falando aí de 40 anos de música, mas são uns 40 anos fundamentais na história da música. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, são anos de muita transformação, especialmente o concerto, ele exemplifica muito esse momento. Beethoven escreveu esse concerto ao mesmo tempo que escreveu a Sinfonia Heroica, na verdade, em 1803, 1804, o principal período de composição dessa obra. E ela tem ali o cerne do estilo heróico. Ele começa, eu até estava conversando com eles nos ensaios, ele começa o homem ainda sereno, tranquilo, resolvido consigo mesmo e rapidamente começa o impulso revolucionário, influenciado pelo iluminismo, que depois ele vai ficar, com o qual vai ficar decepcionado, principalmente com Napoleão. Mas o estilo heróico, ele é muito claro nesse concerto, vocês vão ver, principalmente no primeiro movimento. E ele traz já as transformações de uma expansão de linguagem sinfônica. Mas a própria Sinfonia Praga, também, que por acaso é minha favorita, também é extremamente expansiva no trabalho motívico, no trabalho de combinação de temas. Há momentos no primeiro movimento, que vocês vão ver, que a gente fica incapaz de dizer qual é a ideia musical principal de tanta sobreposição de ideias, todas elas interessantíssimas e todas elas muito importantes na construção. Apesar de ter três movimentos, essa Sinfonia tem movimentos já mais expansivos na sua forma e na sua manifestação, digamos assim, fenomenológica, como a gente a sente. Ela parece ser uma grande Sinfonia que dura meia hora. E a abertura, Oberon, é uma abertura que já prenuncia o estilo da ópera alemã, que Wagner vai adotar mais tarde, com os leitmotivs, inicia com um solo de trompa muito característico, que vai ligar as sessões dessa abertura, mas também durante a obra, na ópera completa, ele é um motivo que vai pautar as referências no drama musicalmente. Obrigado, Tobias. Lisiane, como é fazer música de câmara acompanhada de orquestra? Um trio, um trio que, numa apresentação só do trio, violino, violoncelo e piano, já teria muito problema para resolver em termos de entradas, em termos de equilíbrio de dinâmica. E como é que é fazer isso dentro de uma orquestra, como acontece com o concerto Trips, do Beethoven? Bom, primeiramente, boa noite. Eu estou muito feliz de poder realizar esse concerto aqui na sala, Cecília Meirelles, com o maestro Tobias. e é uma peça grandiosa, né? É a primeira, é a única peça que Beethoven escreveu para trio e orquestra, né? Ele fez um concerto para violino, um concerto para violino, cinco concertos para piano, somente, cinco para piano, e esse triplice é considerado, sim, um concerto que ele não escreveu para violoncelo solo. Então, está aí representando toda a virtuosidade e a música de Beethoven em forma de trio, mas com a voz do violoncelo que está aí bem predominante, né? E falar em violoncelo, outro dia aqui na sala você estava tocando, preludiando aqui no palco, estava lá ao fundo, fiquei impressionadíssima com o som do seu violoncelo, você me disse que é um brasileiro, é um instrumento brasileiro. Sim, eu encomendei esse instrumento, né? Juntamente com o luthier André Amaral, de São Paulo, e eu fiquei na expectativa de ser um instrumento realmente que suasse, né? E quando eu fiz o teste aqui na sala, por poucos minutos, eu percebi que vai ser, assim, muito prazeroso tocar com esse instrumento e juntamente com a Orquestra da Sinfonada, da Federal do Rio de Janeiro, vai ser incrível, vai ser muito gratificante. Que maravilha! Tobias, você que tem essa relação familiar com a Alemanha, Oberon Weber, um compositor que foi responsável pela ópera alemã num período em que simplesmente existia uma total predominância da ópera italiana na Alemanha, né? Se não na linguagem original, eles traduziam para o alemão, mas era a ópera italiana, sobretudo Rocini. O que que você, como é que, o que que de germânico você detecta nessa obra do Weber? É a questão, por exemplo, de ele utilizar a mitologia, que de certa forma depois Wagner também vai tomar, é uma questão musical, como é que você vê isso quase que de dentro, né? Eu, a forma como eu percebo a música me leva a crer, porque tem uma questão cultural de onde eu cresci, como eu cresci ouvindo música, que o elemento musical, o melódico harmônico, é o principal, é o idiomático dessa característica alemã de se escrever ópera. Porque, também como cantor, eu fui aprender depois, cantando outros estilos, ópera italiana, cantando música francesa, que a forma alemã de cantar também é diferente, o legato alemão é diferente. E eu diria que a abertura de Weber, a Oberon, talvez nem tanto quanto Freischutz e Eurianter, mas Oberon também tem essa coisa do uso da trompa como um instrumento, não só de amálgama de texturas, mas também como personagem. A trompa vai ser, para Wagner e todo o naipe dos instrumentos de metal, ele vai ser fundamental para criar ambiências, para representar personagens, e também a linguagem harmônica, né? Com um outro uso das progressões harmônicas, de um contraponto. Mesmo quando a gente ouve, parece simplesmente uma melodia acompanhada, as progressões harmônicas são todas pensadas através de uma maneira horizontal, através do contraponto. Então, esses elementos são os que me levam a crer que o mais alemão aí é o idioma musical. Muito bom, muito bom. E me diga uma coisa, Lisiane, você, Antonella e Bernardo, parece que descobriram quanto Beethoven recebeu em valores atualizados para escrever o Trips, né? Quanto ele recebeu para essa encomenda? Exato. A gente começou a ler a partitura, o que estava lá escrito antes, né? Tem o texto, né? E aí a gente converteu a moeda mais um pouco de ouros que ele ganhou também para compor essa obra. E aí deu, assim, aproximadamente por volta de 100 mil reais na época. Foi um valor, assim, razoável, eu acho, assim, porque é uma grande obra, né? E muito conceituada. Então, foi mais ou menos uns 100 mil reais, né? Do ponto de vista composicional, é uma coisa complexa, né? Porque escrever para um trio já tem o seu grau de trabalho, de complexidade. E fazer sentido um trio, que já tem os seus tutes internos, ser acompanhado por uma orquestra, que não pareça uma coisa gratuita, né? Ainda mais, né? Sobretudo que o concerto tem esse diálogo constante entre solista e massa sonora, que, no caso do trio, acontece com o trio propriamente dito e com as suas partes individuais, né? E a parte do cello especificamente, Beethoven caprichou, ou é uma parte mais fácil? Você acha que é equilibrado, por exemplo, a parte do violino e do cello, ou existe um certo, digamos, pesou mais a mão no cello, pesou mais a mão no violino, para falar dos dois instrumentos de cordas? É. Essa obra, sem dúvida, o Beethoven, ele predominou toda a aparição dela com o instrumento violoncelo, né? O violoncelo, realmente, ele começa, né? Sozinho, né? Então, assim, ele realmente caprichou na execução do cellista, assim. E tem o movimento lento, também, que começa com o violoncelo, solo, né? Então, aí, está bem visível a predominância aí no violoncelo como um instrumento que tem um pouco mais de ênfase. E apesar de que o violino tem muito diálogo, também, com o violoncelo e juntamente com o piano, aí eles estão bem equilibrados, né? Mas, realmente, o cello, ele sobressai um pouco mais. Em termos de técnico e melódicos, posso falar que sim, também. Eu provoquei, gente. Claro que a violoncelista colocou o instrumento do violoncelo totalmente em evidência. Mas eu concordo com ela. Mas não fui eu que coloquei, foi Beethoven. É, ele caprichou. Muito bem. E me diga uma coisa, Tobias, o quanto de Mozart reverbera na obra de Beethoven? Considerando que Mozart era uma presença, o Beethoven é a primeira vez que ele vai para a Áustria, ele vai, na verdade, para estudar com Mozart. Aí não dá certo, ele volta. Volta logo depois. Logo depois. Aí, quando ele vai pela segunda vez, Mozart tinha acabado de falecer e ele acaba estudando com Haydn. O Papa Haydn. O Papa Haydn. O Papa Haydn. E o quanto dessas sinfonias... Na verdade, essa sinfonia Praga é uma das quatro últimas. É a cabeça 38... Perdão, é o número 38. Isso. Então, assim, ele vai... A última é 41. Então, quanto dessas últimas sinfonias reverberam em Beethoven? Eu diria que essa e Júpiter são as que mais reverberam. E Praga, principalmente, pela sua dramaticidade. Os contrastes, os impulsos... É uma sinfonia, por exemplo, com uma grande introdução de dimensão, tanto em termos de tempo, quanto de compassos, quanto de complexidade na composição harmônica. Ele já inicia a introdução movendo para áreas harmônicas que ele, em outras épocas, não moveria tão cedo. isso pronuncia outras obras de Beethoven, por exemplo, a introdução da sétima, se a gente quiser usar, ou a quarta. Então, é uma... E os contrastes dramáticos, os impulsos, as irrupções. E na nossa interpretação, eu procurei justamente valorizar essa força dramática e essa força de regiões formais, harmônicas, contrastadas, valorizadas e defendidas retoricamente. Isso é muito importante nesse repertório. Eu sempre tenho a impressão que se Mozart tivesse vivido mais dez anos, ele teria chegado a um romantismo dentro da música, em termos de expressão, em termos de, enfim, ousadia harmônica para a época. E mesmo de expansão da forma sonata, antes que Beethoven. Com certeza. Eu tenho essa sensação. E eu imagino os dois convivendo, o que não seria. Imagino Beethoven, aluno de Mozart. Eu fico... É uma... A gente vai sempre projetar isso e tentar imaginar. Isso é o mágico da questão. E Papa Haydn resolvendo os conflitos. Exato. Não dá para tirar Haydn da equação. Não. Muito bem. Nós voltamos agora para o concerto da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro com Tobias Volkmann na regência. Muito obrigado por estarem conosco. e aí e aí e aí Obrigado.